Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para falarmos sobre PES 2021 no canal. Dessa vez é para falar novidades nem informações como é os vídeos de pratos aqui do canal. Dessa vez, pessoal, iremos falar um pouquinho sobre o anúncio. Oficial do PES 2021, então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês relacionados a FIFA 21 e PES 2021 também, beleza? Então vamos repender tempo, bora para o vídeo. Pô, pessoal, agora eu decidi que os inscritos do dia irão ocorrer dia sim, dia não aqui no canal. Então se você ainda quer aparecer no inscrito do dia de amanhã, vai lá e me segue agora, cara. Eu irei sim fazer e mandar salves para vocês a cada dois vídeos. Então se vocês ainda querem sim aparecer no vídeo de amanhã, ainda dá tempo, mano. Segue lá, arroba manuelboficial ou está aqui no primeiro link na descrição caso vocês prefiram. Sem falar que não me seguindo lá, vocês perdem conteúdos exclusivos aqui do canal, né, cara? E eu sempre estou adiantando as informações que sairão aqui no canal, lá no Instagram. Então é importante vocês irem lá e me seguir. Não perde tempo e também não custa nada. Então vamos lá, mano. Vamos falar aqui sobre o PES 2021, né, pessoal? Que já deve sim ser anunciado, quem sabe ainda essa semana, pessoal. O que aconteceu? Bom, a Konami sim já pode estar, né, pessoal, próxima de anunciar o PES 2021, né, pessoal? Que é sim seu próximo game de futebol previsto para sair esse ano. Apesar de ainda não ter mencionado nada sobre o jogo, né, pessoal? As informações que estão chegando indicam sim que a desenvolvedora solicitou sim recentemente a classificação etária de PES 2021 na Austrália, né, pessoal? Isso significa que o jogo já estaria pronto para ser anunciado. Você sabe que um dos últimos vídeos do canal foi falando sobre esse vazamento que uma agência australiana liberou sobre o game, né, pessoal? E nós falamos lá e demos a suposição apenas do jogo ser sido no update. Só que isso demonstra não apenas isso, mas também que o jogo já está próximo de ser anunciado. Os rumores, pessoal, afirmam sim que a companhia japonesa deve lançar o novo PES ainda em 2020, né, pessoal? Desmentindo os rumores que tinham do jogo ser adiado para o ano que vem. É claro que deve sofrer um ou dois meses de adiamento, mas isso no máximo. Ele sairá ainda esse ano e nada de PES 2021 em 2021, né, pessoal? O site RealSports101, por exemplo, né, pessoal, estima que PES 2021 deve ser lançado em meados de setembro desse ano. Que é quando ele sempre costuma estar sendo liberado. Porém, eu muito desacredito, né, pessoal, acho que sairá para o final de setembro, para o comecinho de outubro. Deve sim ocorrer o atraso de algumas semanas, né, pessoal, no lançamento oficial do game. O site internacional, né, pessoal, também estima que o trailer de anúncio do jogo pode ocorrer em junho, né, pessoal? Ou seja, estamos já no mês de junho. Já que a E3 e todas as novidades que seriam apresentadas nela, né, pessoal, foram canceladas devido ao coronavírus. Que, inclusive, já era para estar em andamento. Possivelmente já teríamos o trailer oficial do PES já liberado, né, pessoal. Provavelmente, né, pessoal, a Konami deverá se revelar o game em uma transmissão própria. Talvez feita pelo YouTube ou através de suas redes sociais. Como a EA, por exemplo, já estará fazendo, né, pessoal, já no próximo dia 18. Quanto a Konami, não sabemos. Eles ainda não anunciaram quando irão fazer uma transmissão do tipo para poder anunciar seus novos games previstos para o ano. Como eu falei para vocês, né, pessoal, a companhia japonesa já submeteu, sim, o seu próximo jogo de futebol para a classificação etária na Austrália, né, pessoal. E, de acordo com as informações, além de confirmar modos online e compras em game, né, pessoal, a classificação etária não nos diz muito sobre o game. Ele está livre para todos os públicos. Porém, o game já foi mandado e já está previsto para ser anunciado. Apenas o nome e a previsão de lançamento, né, pessoal. Mas confirma, sim, que o PES 2021 está por vir. Tendo em conta, é claro, que estamos na época dos anúncios que estão, sim, agendados diversos eventos digitais, o PES 2021 pode ser revelado a qualquer momento, né, pessoal. Lembrando que hoje, dia 11 de junho, que é quando esse vídeo está saindo, inclusive eu esperei hoje para liberar esse vídeo, é o dia em que costuma, sim, e que irá, sim, ter os anúncios oficiais dos primeiros games revelados para o PlayStation 5, né, pessoal. Exatamente hoje ocorrerão, sim, alguns anúncios de jogos para a próxima geração. É claro que talvez o PES 2021 não tenha uma versão à parte para essa plataforma, só que também vale lembrar que hoje faz exatamente um ano do primeiro trailer do PES 2020, né, pessoal. Então, o trailer do PES 2020, ano passado, teaser trailer, trailer de anúncios, saiu exatamente hoje, há um ano atrás, né, pessoal. Então, sim, eu diria para vocês que ainda essa semana teremos o anúncio oficial do PES, com um trailer sensacional, um teaser, mano, belíssimo, né, cara. Talvez já era para esse anúncio ter ocorrido. Lembrando, ok, já era para estar em andamento, e já era, sim, para termos o anúncio feito como sempre costuma acontecer, né, pessoal. Só que, infelizmente, a E3 não vai acontecer esse ano, então eles terão que ver outra forma para, sim, executar o anúncio oficial do game e liberar o primeiro teaser oficial. Quando vocês acham que isso deve acontecer? Eu diria para vocês que talvez no próximo dia 16, né, cara. Ainda no decorrer dessa semana, mano, acho que daqui a uma semana já teremos o primeiro teaser do PES, as primeiras imagens dos gráficos do PES 2021, já teremos muitas, muitas novidades liberadas, né, cara. Provavelmente num espaço de uma semana já saberemos quase tudo relacionado ao game. Por isso que terão vídeos todos os dias aqui, informando vocês, o vídeo hoje foi curto, foi só para dar esse aviso a vocês, né, cara, para ficarem de olho sempre entrando e atualizando o canal da Konami e o meu canal aqui no YouTube também, porque eu irei, sim, trazer vídeo exclusivo assim que o teaser for liberado. Eu acredito, sim, que como eles costumam fazer todos os anos, eles irão sim dar um aviso prévio quando isso irá acontecer, quando eles irão se liberar desse teaser, porque normalmente eles falam, né, cara, PES 2020 está para ser revelado, tal dia o teaser será liberado. Eles sempre costumam fazer isso, acho que esse ano eles também irão fazer isso e não irão pegar a comunidade de surpresa, né, pessoal, porque eu acho que isso não é positivo para as vendas do game. Então, assim que esse anúncio ocorrer, cara, pode ter certeza que eu irei fazer vídeo na hora para alertar vocês, né, cara. Por enquanto, realmente, os indícios demonstram que o jogo está próximo, já tivemos, sim, os primeiros indícios oficiais, né, cara, liberados no decorrer dessa última semana, então isso não indica nada mais que o jogo está por vir, né, pessoal. Então, eu diria para vocês que no decorrer dessa semana para a próxima, já devemos ter, sim, além do primeiro trailer liberado oficial, as primeiras imagens, as primeiras informações e novidades oficiais. Então, fica de olho aqui no canal, cara, não perde por nada os próximos vídeos que no decorrer dessa semana. Mano, essa semana vai ser essencial, vai ser muito importante para a franquia, né, cara. Que é assim quando, normalmente, as empresas de game costumam, sim, se revelar quanto aos novos jogos que irão, sim, sair no decorrer desse ano. Ele cobrir tanto o PES quanto o FIFA também, que está previsto para sair no dia 18, o primeiro trailer oficial. Então, cara, muitas coisas nos reservam nos próximos dias. Então, fica ligado aqui no canal, não perde nenhum vídeo, cara, para não perder nada. Lembrando que vocês assistindo todos os vídeos do canal, vocês sempre irão ficar atualizados de tudo, então se inscreve aqui abaixo, deixa o seu like, também me segue lá no Instagram, né, cara. Eu trago vídeos diários aqui para vocês e todos os dias também estou trazendo conteúdos lá para vocês, informando vocês e atualizando vocês sempre por lá, até mais rápido do que aqui no YouTube, né, pessoal. Então, vai lá e me segue para vocês estarem aparecendo no vídeo de amanhã. Eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima e... Falou! 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 Tchau, tchau.